Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos continuar a solução daquela prova de Física 1 dos calouros de cursos de Ciências Exatas de Universidades Federais, no caso da Universidade Federal, Instituto Federal de Goiás, que é tanto uma universidade quanto um instituto de nível técnico. A questão sobre a qual vamos tratar agora, ela cita o raio de Bohr, mas ela não fala o que é o raio de Bohr. Como eu acredito que toda vez que tomamos contato com algum conceito, definição, palavra nova, é uma oportunidade para pesquisarmos um pouquinho, conhecermos alguma coisa que se incorpore ao nosso repertório. Então, eu vou falar sobre a questão e vou falar sobre o raio de Bohr. A questão é a continuação do que nós já fizemos aqui nos itens 1, 2, 3, 10. Então, faremos agora o item 4 da mesma, em que é pedido o quê? É pedido que o raio de ação que está aqui descrito, observe o detalhe, que está em metros, seja convertido para raios de Bohr. O que é um raio de Bohr? Aqui, eu entendo que a intenção do professor que fez essa prova foi louvável. Por quê? Ele quis colocar em teste e até estimular que se use o conceito da conversão de unidades, mesmo que você não saiba muito bem para qual unidade você está convertendo. Você pode não ter um total conhecimento do que ela é, mas aquele método de conversão em cadeia funciona da mesma forma. Então, este é o dado a ser convertido, já que foi definido que é o modelo GT3000. O modelo GT3000, raio de ação, que é o comprimento do fio, mais o comprimento do aparelho, mais o comprimento do aspirador, da mangueira de aspiração. É o raio de ação em relação à tomada. Então, é um raio de ação de 8 metros. Mas vamos colocar isso em raios de Bohr. Mas o que é o raio de Bohr? O raio de Bohr é o seguinte, é algo que só vai ser apresentado no volume 4 do livro Halliday, onde vai se falar de física moderna, mecânica quântica e o modelo atômico de Bohr. Então, o que ocorre? Aqui está o conceito, o que precisa ser entendido aqui. Existe uma equaçãozinha e tal, e o raio de Bohr é uma medida que, quando você a considera para o átomo de hidrogênio, nenhum elétron pode aproximar-se mais do núcleo do que essa distância. Vocês vão ver por quê. Olha, já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo, por que o elétron, quando ele emite um fóton e perde energia, ele não cai igual um meteorito cai na Terra, atraído pela gravidade? Por que o elétron não cai no núcleo, atraído pela força eletrostática? Por causa da teoria quântica, que diz que isso é quantizado e que ele não pode sair daquele espaço dele lá. E a distância mínima que o elétron pode chegar do núcleo é o raio de Bohr, quando esse valorzinho de N aqui for igual a 1. Quando esse N for igual a 1, temos o átomo de hidrogênio, e vai ser a menor medida possível, a menor distância possível, que é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo não rasurar demais. E ficou ruim. Mas é essa aqui. Bom, e por que isso pode ser utilizado? Porque ele é constante. O metro, a unidade de medida metro, é definida de forma que ela seja constante. Em qualquer lugar, sobre qualquer referencial, ela seja constante. Consiga ter um metro sempre medindo um metro. No caso, observem aqui. Essa aqui é a expressão do raio da órbita de um elétron de ordem 1. Quando esse N aqui é 1. Observe. Constante de permissividade do vácuo. Isso aqui é uma constante. Constante de Planck. Se é constante, constante. Aqui é a constante de Planck. M e E, massa do elétron em repouso e carga do elétron em repouso, que são constantes também. Então, temos aqui, constante, constante, e π é um número que é constante. Ele é sempre 3,14, aquele negócio todo. Se isso aqui tudo é constante, este cara aqui também é constante. E a dimensão desse cara é L, é comprimento. E a medida está aqui. Então, embora seja uma medida da mecânica quântica, pode ser utilizada como uma unidade de medida de comprimento. Isso é uma constante universal, mas é uma constante, cuja dimensão é comprimento, e o seu valor, por ser constante, serve como unidade de medida do que quer que seja, área, volume, comprimento, etc. Então, é isso que é explorado na questão, mesmo que você, quando encarar a prova, não saiba ainda o que é um raio de Bohr. Então, se qualquer outra constante for colocada, não se estresse, não se assuste com o nome. Pense que ali é como se fosse uma polegada, com um nome diferente. E use a conversão em cadeia, como você aprendeu a fazer, que vai dar tudo certinho. E vamos fazer, então, o raio de Bohr. Embora eu tenha apresentado aqui um valor que está na Wikipédia, você sempre vai usar o valor. Se você está fazendo exercício de um livro, você vai usar o valor da tabela do livro. Se você está fazendo uma prova, você vai usar o valor que foi dado pelo examinador. É esse aqui que você vai usar. Observando que tem quatro algarismos significativos. Mas como eu vou considerar isso aqui como uma constante, deixa como está. considerado uma constante, não é uma medida. É uma constante. Vamos lá. Oito metros. Se eu tenho que passar metros para raios de Bohr, aliás, não foi dada aqui na questão, não foi dada nenhuma nomenclatura, nenhuma simbologia, nenhum símbolo. Só está a raio de Bohr. Então, você, na prova, usa o que você quiser. Bota B, RB, coloca o que você quiser. Mas, como já foi feita a pesquisa, vimos que o raio de Bohr é A0, então, passei a utilizar o A0. Então, temos que passar oito metros da unidade metro para a unidade A0. Aqui está a nossa conhecida relação de conversão. A relação é que um raio de Bohr mede isso aqui. Então, você já sabe. Você coloca essa igualdade, coloca um embaixo do outro para ser igual a 1. Nos vídeos anteriores, eu coloquei opções A e B. Já que nós já aprendemos a fazer isso, a gente já pode pular essa etapa. Se eu vou ter que tirar o M, se eu quero passar de metro para raio de Bohr, então, metro tem que estar embaixo, raio de Bohr tem que estar em cima. Então, em vez de eu colocar isso aqui para cá, eu vou colocar isso aqui para lá. Já vou escrever direto o que eu preciso. Que é um raio de Bohr sobre 5,292 vezes 10 a menos 11 metros é igual a 1. Esse é o fator de conversão que eu vou colocar. Então, o raio de ação, agora já estamos fazendo a conversão, é o raio de ação em metros vezes esse fator de conversão. Eu vou cortar o metro que está ali com o metro que está aqui. Esqueci de escrever. Cortei metro com metro, só sobrou esse carinha aqui. Fiz a divisão em uma calculadora, que você provavelmente vai poder utilizar durante a prova, você encontrou este resultado. Está pronto? Não, não está pronto, porque isso aqui tem um organismo significativo. Então, a gente tem que mudar para um organismo significativo. Então, vírgula 51, você vai converter para 2 vezes 10 a 11 raios de Bohr. E você terminou a questão. Então, mais uma vez, aqui eu coloco a minha bandeirinha que sempre está ao término dos vídeos para colocar os links necessários. Comprem os livros, estudem pelos livros. Aqui estamos apenas para lhe mandar a dica de estudar pelos livros, porque o YouTube não vai salvá-lo na véspera da prova. Você que está todo dia e pela bibliografia. Ok? Nossa bandeirinha sem partido de todos nós desde 1839. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.